Fala meus amigos, tudo já com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês rapidamente como formatar um Playstation 5 Eu sou o Edu, vendo games na internet desde 2010, então todos os games que eu pego eu tenho que formatar pra poder revender E vou mostrar pra vocês o processo agora Vou ligar o Playstation 5 aqui Então, como eu falei pra vocês, esse é o meu trabalho, eu coleciono e também vendo games na internet, tá? Precisando de qualquer coisa, de crescer a coleção, o WhatsApp e o Instagram estão aí na descrição Do vídeo, beleza? Playstation 5 eu tenho também, de vez em quando, tá? Mas o meu forte é mais os games retro Bom, esse daqui eu já formatei, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o processo novamente Aqui na tela inicial, você vai lá em cima em configurações Ali, ó, vai em configurações Depois de configurações, você vai procurar sistema Vamos lá, deixa eu dar um foco aqui, ó Ó, sistema Beleza? Encontrou sistema, apertou aqui Você vai na opção redefinição aqui, ó Opções de redefinição Essa opção aqui, ó E nessas três opções aqui, você vai na última Redefinir seu console Aqui você põe pro lado e põe em redefinir Aqui você põe em sim E agora é só aguardar, gente É até rápido o processo Aparecer aí ele formatando E agora é o processo finalizado E agora é o processo finalizado Formatou Essa é a apresentação do Playstation Quando você liga ele Você tem que colocar o cabo USB Pra poder ele parear o controle Aqui você vai escolher a opção de idioma, tá? Então aqui eu venho em português do Brasil Se você quiser pode colocar aí também Configurações aqui de internet Eu já não vou fazer isso Vou colocar ali em fazer isso mais tarde Dá aqui um ok Continuar sem disco Aqui você pode pôr aqui o horário Aí você vai lá em cima Lá tem No meu caso aqui é São Paulo, tá? Você pode colocar qualquer coisa aí Colocar aqui São Paulo Dá um ok Concordo Confirmar Aqui você cria o usuário Você pode colocar o seu nome No meu caso aqui eu vou fazer rápido Apenas pra vocês verem ele formatado E funcionando aí certinho, tá? Após a formatação E tá aí gente Essa é a tela principal aí do seu Playstation 5 Tutorial rápido e simples Quem gostou aí Quem puder Dá aquele like aí pra poder fortalecer, tá bom? E com esse meu trabalho Se inscreva no canal aí Seja muito bem-vindo E até os próximos vídeos Valeu gente!